E além disso, nessa fase da dieta, comer essas carnes gordurosas e gorduras no geral vai ser muito vantajoso pra você. Você não precisa correr delas como o diabo corre da cruz. Esses 14 dias são a extremidade da dieta mais baixa em carboidratos. E eu tô lhe falando, você pode comer o quanto você quiser, não tenha medo. Durante essas duas semanas, eu quero que você perca totalmente o seu medo de gorduras. De gorduras boas, as que eu citei anteriormente. A gordura tem maior capacidade de induzir a cetose e a lipólise, que é a quebra da gordura, mais do que a proteína. A facilidade para o seu corpo entrar em lipólise, em quebra de gordura, é determinada pela razão entre carboidratos e gorduras. Quanto maior a gordura e quanto menor o carboidrato, maior a adaptação do seu corpo para a lipólise, para quebrar a gordura e transformar em energia no seu próprio organismo. Você, portanto, deve se esforçar pra consumir bastante gorduras nesse período. Justamente porque a gordura vai te deixar mais saciado e também vai te fornecer gorduras essenciais, que o seu corpo precisa para funcionar de uma forma melhor. Se você já é uma pessoa obesa, provavelmente o seu corpo já tem uma certa resistência para entrar em lipólise, para quebrar a gordura. Porém, essa é a melhor alimentação que você vai poder utilizar para conseguir isso.